A polícia de Jundiaí prendeu quatro pessoas suspeitas de envolvimento no roubo e morte de um idoso em Campo Limpo, Paulista. Quem traz pra gente os detalhes é o Marcos de Pato. Boa noite, Pato. Boa noite, Jaque. Muito boa noite a todos que acompanham a Noticidade. O grupo, formado por três homens e uma mulher, foi preso nesta quarta-feira em Jundiaí. Os policiais chegaram até os quatro suspeitos depois do cumprimento de sete mandados de busca e apreensão. E esse caso aí que está relacionado à morte de um idoso, uma tentativa de latrocínio de 80 anos, quando estava na casa dele em Campo Limpo, Paulista, no último dia 6 de novembro. A vítima teria tentado reagir ao assalto e foi baleada no rosto. Os criminosos, então, levaram vários pertences, conseguiram fugir antes da chegada da polícia. E nesta quarta-feira, os policiais, então, durante a ação policial, conseguiram apreender vários itens, como armas de fogo, drogas, facas, também dinheiro, identidade e celulares, como a gente acompanha aí nas imagens. Olha só, muitas armas de fogo e também facas, além de drogas, identidade dos criminosos, dos supostos criminosos e também ali uma quantidade de drogas. Eles foram indiciados por associação criminosa, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e latrocínio. A polícia segue investigando esse caso e busca mais informações para tentar, de repente, chegar a mais pessoas envolvidas. Triste, né, essa notícia? Um homem de 80 anos. Obrigada, viu, Pato? Bom trabalho para você.